Salve galera, Fonzarelli23 aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como derrotar Krusix, o Binacido. Então galera, o Krusix é o boss da área do Nartex Eterno. Já vou te avisando que ele possui duas fases, portanto fique de olho no seu HP e no seu consumo de itens. Como você não fica preso neste dungeon e pode sair e voltar na hora que você quiser, eu recomendaria vir essa batalha tendo feito as melhoras de sua arma e de sua carcaça, porque será muito mais fácil essa luta você estando mais forte. Assim que você for entrar na arena, você vai sofrer uma queda alta que vai te derrubar de sua carcaça. Você terá duas opções para evitar ao contornar isso. A primeira é utilizar o item Harmonia Eteria após recuperar sua carcaça depois da queda e antes de ativar a boss fight, porque este item vai restaurar a sua habilidade de recuperar sua carcaça após perder todo seu HP na primeira vez. A outra só funciona com o Tiel. Ele tem uma habilidade que chama Recordação do Conhecimento e ela custa 2500 tar e 15 vislumbres com a irmã Genessa. Você pode ativá-la caindo. Ele irá solidificar no ar e cair realizando um ataque. Com isso, ele não perderá sua carcaça durante a queda. Vamos para a batalha. O Krusix na primeira fase tem ataques tanto de perto quanto de longe. Ele tem um combo de três golpes que ele irá dar duas machadadas. E por fim, irá utilizar sua lança atacando para frente. Você pode usar o parry para cancelar o combo ou solidificar-se no último golpe. Você também pode esquivar das machadadas para trás e do golpe da lança pelo lado. No fim da sua esquiva, será possível golpeá-lo se você for rápido. Ele tem um golpe do qual ele irá correr em sua direção com seu escudo. Caso esse golpe te acerte, ele te derrubará no chão. Para evitar, basta esquivar ao rolar para os lados. Ele tem um golpe de longe rápido, do qual ele irá atirar três flechas em sequência. Você pode solidificar para evitar as flechas ou correr. Esse golpe tem a variação lenta também, com o diferencial de que ele usará até oito flechas ao invés de três. O lance vai ser manter a distância, esquivando com rolamentos ou correndo. Um dos golpes que ele mais utilizou comigo foi um do qual ele pula, dá dois golpes de flecha no ar e desce atacando com a lança em sua direção. Você pode tanto esquivar, quanto utilizar a solidificação até ele descer. E quando ele finalizar, você poderá atacá-lo. Na segunda fase, ele tem uma variação do combo de três hits, do qual ele vai dar duas machadadas e no final irá usar sua lança para atacar em direção ao chão. Você pode cancelar este combo também com o parry, usar solidificação no último golpe ou evitá-lo rolando para trás. Quando ele encerrar o combo, ele também ficará suscetível a dano. Ele tem um golpe de chute que, se te pegar, vai te derrubar no chão. É bem fácil de evitar rolando para um dos lados. Ele também terá um golpe do qual ele te atacará com a lança em sua frente e, em seguida, dará vários machadadas no chão. Você pode rolar para trás tranquilamente ou usar a solidificação. Eu achei essa batalha tranquila, porque eu fui com os upgrades nas armas e no céu amaldiçoado. Então, eu recomendo tomar seu tempo, pegar os itens e upgrades para sua arma e carcaça, porque essa batalha ficará muito mais tranquila. Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você tiver gostado, deixe seu like e se inscreve no meu canal, porque eu irei continuar trazendo vídeos sobre o Mortal Shell. E se você quiser assistir live sobre este ou outros games, eu vou deixar o link do meu canal na plataforma roxa no comentário fixado. Falou! 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 Falou!